Qual é o nome que se dá para um ativista que, de tanto protestar, inicia um movimento que acaba mudando tudo ao seu redor? A CIDADE NO BRASIL Não importa se ele faz para ajudar quatro pessoas ou para ajudar mil, o que importa é o sentimento que está por trás. Todo mundo pode mudar o mundo. Nós somos criadores, nós criamos nossa própria vida, nós criamos nosso próprio mundo. Então, antes de criar nosso próprio mundo, nós temos que imaginar o tipo de mundo que queremos criar. E então, nós começamos a fazer isso. Não peda o que o mundo precisa, peda o que te faz viver. Para o que o mundo precisa, são mais pessoas que estão vindo. Não peda a lot. Não peda o que me faça! Não peda o que o mundo precisa. E aí Tchau, tchau.